Aqui o... Meu filho. O Ciro, né? É. É dia... Cinco de outubro, sábado, Museu Imperial. Amanhã. Amanhã no Museu Imperial. Museu Imperial é em Petrópolis, né? Olha. Em Petrópolis, ele canta lá com o Ivan e uma amiga. Ele e o Ivan já fazem... Ele e arapugina no piano, Ivan Jorgensen. 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 O Ivan já canta com o Ciro há muitos anos. Então, a afinidade deles, musical, é absoluta. Então, vai ser... E é uma ideia que eu tô dando a ele. Eu falei a ele anteontem. Filho, tô te dando essa ideia há 10, 12 anos. Por que que você... E literalmente eu dizia, Adriana tá aqui comigo pra testemunhar. Por que que você e o Ivan não pegam uma terceira pessoa? E vai fazer... E vão fazer isto! E vão fazer isto porque a chance disso se impregnar é muito maior. Ao invés de ficar esperando a agenda do municipal, né? Do municipal. E também a agenda do municipal envolve 150 pessoas. Aí são três, quatro. Claro. Dá pra... Eu até falei, eu posso organizar de modo que você participe das minhas viagens. Isso aí é um barzinho. Um dia antes, tem um show de música clássica do Ciro. Legal. Do Ivan. O Brasil precisa aprender o gosto e a beleza da música clássica. E eu começo as minhas atividades sexta, sábado e domingo. Entendi, Caio. Boa ideia. É. E ajuda a cultura no país e tudo mais. E é legal. É maravilhoso. O pessoal gosta de ver uma coisa diferente. Você falar que é meu filho. Além de tudo, eu gosto de ver meu filho cantar e gosto de comer e cantar. Isso aqui é um show que... Um evento que tira a minha mulher de casa, por exemplo. Tira, né? Ela vai. É. Ela vai. Vontade de fazer aqui em Brasília. Ela pode não ir no popularzão, mas nesse negócio diferente ela vai, porque é uma coisa legal. Vontade de fazer uma coisa assim aqui em Brasília. Bacana. Vou pedir todas as informações necessárias. Vamos ver se a gente realiza. É isso aí. Tá bom?